Boa tarde, senhor presidente, exercício Ademir, boa tarde aos colegas aqui presentes de plenário, boa tarde ao pessoal que nos visita aqui hoje, boa tarde a você de casa que nos acompanha pela TV Candidécia, TV Câmara e redes sociais, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento, eu nem vou comentar sobre essa questão de antecipar feriado, não, que eu não vou me desgastar, não, nem vou dar palanque político, não. Votei sim, se fosse para votar de novo, votava, para antecipar feriado. Campanha para fechar o comércio, eu não fiz, o Eduardo foi excelente nas palavras, parabéns, Eduardo, pelas palavras aí. Mais uma vez, vou falar, não vou dar palanque, só que eu votei para antecipar feriados, dois, se eu não estiver enganado, que o resto era a Semana Santa já. Bora lá falar de coisa boa, senhor presidente, hoje eu estou muito contente e venho anunciar aqui a população de Vinópolis a todos, a satisfação da gente falar aqui a volta da categoria, do futebol da categoria de base, promovido pela LMDD. Depois de mais de três anos, presta atenção, pessoal, depois de mais de três anos, volta o campeonato da categoria de base, promovido pela LMDD, mas com o apoio da Prefeitura Municipal de Vinópolis e também da Semed, da Secretaria de Esportes. Por que a nossa alegria? Porque a base é tudo, principalmente no esporte, na família, e a categoria de base hoje, ela sentiu muita falta disso, e com a articulação desse vereador, juntamente lá com o diretor Wesley, com o prefeito Gleidson, com o pessoal, mandou um abraço aqui, principalmente para essa turma nova aí, o Juninho, o Silas, o Douglas, a galera aí da LMDD, vocês estão de parabéns, e isso aí, o União faz a força. Nós vamos dar início no próximo sábado, o campeonato de categoria de base, com nove equipes, mais de 500 atletas, 500 atletas de categoria de base, dividido em quatro categorias, contando ainda com a presença dos nossos colegas da cidade de São Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará. É isso que eu falo, pessoal, a gente, a União faz a força, eu falo muito isso, apaixonado pelo esporte igual eu sou, principalmente para com o futebol, não podia deixar a categoria de base de fora dessa, não. Então, parabéns, parabéns aos envolvidos, boa sorte a todas as equipes, vocês são todos já vencedores, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, é complicado, sem ajuda, mas agora está tendo essa pequena ajuda aí, mas é uma ajuda, assim, valorizada da Secretaria de Esporte, juntamente com a Prefeitura Municipal de Vinópolis. Um forte abraço a todos e, igual falo, o esporte, né, o esporte, ele é o primo da educação. Então, vamos valorizar esses 500 atletas aí, parabéns a vocês, tomara que o ano que vem nós podemos fazer aí um campeonato, não com nove, mas com 20 equipes, com mais de mil atletas de categoria de base inscritas. Senhor presidente, gostaria agora de chamar a atenção daquelas pessoas que possuem imóveis que foram cedidos pela Prefeitura há anos e lutam para regularizar a situação. A oportunidade de vocês agora, é agora, de regularizar. A Prefeitura contratou uma empresa e irá fazer o levantamento desses imóveis através do programa ReUber. Quero mandar um abraço para o Fabinho e toda a população da região sudeste, inclusive, Fabinho, te agradecer, você deu o salão ontem, para a gente fazer lá a reunião e mandar o pessoal foi lá para explicar como vai ser feito. O primeiro passo está dado, a população, ontem foi explicado, mas isso é para Divinópolis inteiro, gente. Ontem a gente teve a reunião com a região sudeste, mas a Ana teve a reunião também com o pessoal aí, então a cidade inteira. O primeiro passo é o cidadão ir lá no guichê 14, anota aí, ir lá no guichê 14, lá no CAC, no Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, ali entre a Goiás e a Pernambuco. É muito importante isso, por quê? Porque através de você ir lá e dar seu nome aqui, eu tenho mesmo, eu tenho um imóvel, foi doado pela prefeitura, mas eu não tenho a documentação disso. É muito importante por quê? Porque a empresa vai te achar. E nós vamos fazer o nosso papel de fiscalizar essa empresa. Eu conversei com o dono da empresa, o Ricardo, vou ficar no calcanhar dele, pode ter certeza, vou ser cidadão de Divinópolis. E o mais interessante é que há mais de 40 anos, tem mais de 40 anos que tem gente que tem um imóvel, mas não tem a documentação. E agora não é politicagem, não. E agora não é balela, não. Que muita gente, eu escutei muito isso ontem, muita gente foi até enganado, tem gente que até pagou, pagou caro, e não conseguiu tirar a sua escritura e registrar ela. E agora, através do Reúber, mais um grande feito aí da Prefeitura Municipal de Divinópolis, parabenizar o nosso prefeito Gleides por isso também, o sonho vai ser realizado. Por quê? Porque a empresa é particular, sim, mas nós vamos ficar na cola, vamos cobrar, e ele tem um prazo para entregar, e eu acredito que no máximo, no máximo aí, de oito a um ano, a Divinópolis está arrumada, o pessoal com sua documentação, o sonho sendo realizado. E não é promessa de campanha, porque a gente não falou isso de campanha. Por quê? Porque a gente veio para resolver os problemas da cidade. Muito obrigado, então, mais uma vez, parabenizar o prefeito Gleides, todo o pessoal do executivo, e não deixar de lembrar da secretária de Assistência Social, Juliana, que o ano passado eu a acionei lá no bairro Nações, teve a boa vontade, mandou a equipe para lá, e nem sabia que tinha essa parte aí, mas nem sabia quando ia acontecer, mas foi empenhada, Juliana, muito obrigado, parabéns, e agora está acontecendo. Então, pessoal, não esqueça que CHE 14, de 13 às 17 horas, no CAC, segunda a sexta, vão lá, porque o maior interessado é você, cidadão. Porque aí você vai regularizar e ter a sua escritura em mãos. Falando agora sobre a questão do trânsito da cidade de Vinópolis, eu, semana passada, eu cobrei aqui do secretário Lucas a questão da onda verde, que não estava funcionando. Por que a gente cobre? Porque o pessoal reclama e liga para a gente. Pode achar que é simples, mas não é não. Aí, dando uma volta na cidade hoje, eu li que voltou a funcionar, o Lucas, prontemente, nos atendeu no mesmo dia, nos explicou o que estava acontecendo, e eu fui lá, pessoalmente, rodei a cidade e vi que a onda verde está funcionando. É isso aí que eu falo. A gente cobra e vem cá dar uma satisfação na hora de resolver. O problema é resolvido. Um outro problema também, meia parte resolvida, é a Pernambuco, que eu cobrei aqui também a semana passada, que, infelizmente, o pessoal estava na poeira danada lá, e foi resolvido até a recapeamento, até na rua Itambé, e vai continuar para cima, se não estiver enganado, até na rua Pará. Então, foi resolvido. Parabéns ao Gustavo, que está à frente disso aí, mais uma vez. É isso aí que eu falo, gente, e a prefeitura está trabalhando. Aí a turma de critiqueiro vai falar, mais uma palavra do puxa-saco. Não, eu vim cá e cobrei semana passada. Falei que o povo estava comendo poeira. Hoje, eles estão dando a resposta aí. E aos moradores, eu até falei isso com o secretário Lucas, o seguinte, a rua Itambé, com o Pernambuco, a rotatória que vai para o bairro Planalto, teve que tirá-la porque fez o recapeamento. Então, o pessoal já ligou hoje, está preocupado, eu peço um pouco de atenção, conversei com o Lucas, vamos colocar alguns cones, dei ideia para ele, vai colocar alguns cones, informando da rotatória, mas, infelizmente, tem que esperar 30 dias para curar o asfalto, para instalar a rotatória de novo. Mas vai ser instalado em um prazo máximo de 30 dias, juntamente com a pintura estetigráfica. Então, a gente tem que agradecer ao Lucas, que sempre está dando a resposta para a gente, mesmo que pode ser uma resposta ruim. Mas a gente manda, ele responde. Então, obrigado, Lucas, mais uma vez, pela resposta. Eu espero, sim, que em 30 dias, essa rotatória possa estar sendo feita lá na Itambé, com Pernambuco, porque ali é um acesso de carro, um fluxo muito grande, e pode acontecer acidentes, e peço à população para tomar um bastante cuidado nessa região lá, onde está em obras. O pessoal também tem que ter um pouco de consciência que está em obras. Senhor presidente, agora eu vou falar um pouquinho, porque domingo, dia 14, começa, eu tenho a honra de falar aqui, começa a nossa festa de Santa Helena. Para quem sabe a história, o bairro Maria Helena hoje tem, desde quando foi fundado, tem a protetora, a padroeira Santa Helena. Então, começa dia 14, a abertura da festa, dia 15 já é o trido em honra Santa Helena, vai do dia 14 ao dia 18. Então, eu quero convidar a todos, moradores do bairro, região, e a todos vocês, talvez não saibam, porque a Santa Helena, talvez, aqui hoje em Divino Novo, não tem muita fama, mas é a padroeira dos pintores e construtores, e mãe do imperador Constantino. Então, ela foi uma católica que conseguiu converter o seu próprio filho, e era um imperador famoso, que mais vencedor de guerras e batalhas, e onde ele colocou todo o seu império, atrás da cruz de Santa Helena. É uma história muito bonita, para quem pessoal aí de casa quiser entrar no Google e ver a história de Santa Helena, muito bacana. Então, eu conto com a presença de todos vocês lá na nossa comunidade, conhecer a nossa igrejinha, e conto com os meus colegas vereadores também, que puderam ir lá, de 14 ao dia 18, à nossa festa de Santa Helena. Senhor presidente, agora eu quero mandar um abraço a todos os pais. Todos os pais, domingo é o dia dos pais, então, todos vocês pais, ir ser pai, para mim, foi a melhor coisa do mundo, eu me honro muito em ser pai, e deixo aqui o meu voto de felicidade a todos vocês que são pais, parabéns para vocês, porque os nossos filhos, na minha opinião, meus filhos, é o maior presente que eu tenho, a coisa de maior valor na minha vida é os meus filhos, então, as minhas filhas, então, parabéns a todos os pais, que domingo vocês possam estar com os pais de vocês, e aqueles que não tenham, igual eu, que meu pai já está diante de Deus, vamos na igreja, vamos pedir e lembrar dos nossos entes queridos, nossos pais, que já está diante de Deus. Agora, senhor presidente, é só para finalizar mesmo, para não deixar mais polêmica, a Ana falou aqui, eu vou deixar claro, tem 600 mil emendas para a área de saúde do CSU, mas tem mais 300 para a área de esportes, então, é quase um milhão de reais, mas, como todo mundo sabe, é a burocracia que é, infelizmente, mas vai acontecer, o CSU vai ser reformado, sim, nós vamos fazer a nossa parte, nós indicamos emenda, nós viemos aqui, nós cobramos, mas nós indicamos emenda, os deputados, o deputado Domingos Sábio também indicou as emendas para lá, então, tem quase um milhão de reais para lá, mas tem que ter calma, tem que ter calma, mas vai ser executada esse ano. Senhor presidente, as minhas palavras que eu tinha por hoje, muito obrigado pela exceção da palavra. Obrigado.